Boa tarde a todos, hoje é 22 de novembro de 2014, estamos aqui na minha casa aqui, nós estamos desde assim, é um CB, as novas CB, o Cúmulo Nimbus, aquelas novas que provocam chuvas, chuva forte. Vamos mostrar elas para vocês aqui agora. CB Olha lá aquela lá gente, muito grande aquela lá, viu? Olha a cara. Está grandona, olha aquela ali. Essas são as uvens CB. Cúmulo Nimbus. CB Cúmulo Nimbus.